A chuncheira puro a caixão É mede, é mede, é mede e refrescão A chuncheira puro a caixão É mede, é mede, é mede e refrescão O importante é que estamos unidos Misturados de verdade Muitos anos nessa estrada Essa união não tem idade Muitos outros anos virão Nossa história não termina aqui Esse nosso grito de guerra Que agora cantamos assim Nós é nós, o resto é bosta Nós é nós, o resto é bosta Nós é nós, o resto é bosta Medicina e mescã Nós é nós, o resto é bosta Nós é nós, o resto é bosta Nós é nós, o resto é bosta Medicina e mescã O importante é que estamos unidos, misturados de verdade Muitos anos nessa estrada, essa união não tem idade Muitos outros anos virão, nossa história não termina aqui Esse é o nosso brilho de guerra, que agora cantamos assim Nós é nós, o resto é bosta Medicina e missão Nós é nós, o resto é bosta Medicina e missão Que batuque é esse, Medicina e missão? Medicina e missão